O Catar declarou ontem a compra de votos para legitimar a sua vitória na Copa do Mundo de 2022. Uma crise interrompeu os debates com a entrada de um membro do Comitê de Ética da FIFA e da Polícia Suíça. Foi declarada a prisão da representante dos Emirados Árabes Unidos por denúncia de compra de votos. Outros presos foram anunciados, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Após as prisões, federações como o Egito retiraram o apoio ao país-sede e durante o dia houve trocas de ofensas com delegados, principalmente do Catar e Estados Unidos. Delegações como a Interpol afirmaram que o evento perde a sua legitimidade após o escândalo. Diante do atual cenário, é esperado que aconteça hoje uma votação para decidir o novo país-sede da Copa do Mundo de 2022. Ariane Moraes para o TV Prime.